Direto para a Europa, voltamos para o velho continente. O presidente da França nomeia Elizabeth Bourne para o cargo de primeira-ministra no país. O Luca Bassani traz os detalhes. Aliás, Luca, é a primeira mulher a ocupar o cargo em muito tempo, não é? Exatamente, Tiago. A gente sabe que a França é um país com sistema semipresidencialista, onde temos o presidente, que é chefe de Estado, Emmanuel Macron, reeleito no último abril, e o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, mas é nomeado pelo presidente em concordância com a Assembleia Nacional, que é o maior órgão legislativo do país. Nós temos, então, que o antigo primeiro-ministro Jean Castex pediu a renúncia há algumas semanas. Então, o presidente Macron nomeou Elizabeth Bourne, que era a atual ministra do Trabalho. Ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo desde 1992, quando o presidente François Mitterrand também tinha nomeado uma mulher naquela ocasião. Então, apenas a segunda mulher a ocupar esse cargo tão importante na França. A gente vê que isso é um aceno do presidente Macron à população mais à esquerda, já que ela também é ligada à esquerda, apesar de algumas divergências em relação à reforma trabalhista e também à questão da idade mínima para a aposentadoria. Ela, por ser ministra do trabalho, com um histórico um pouco mais ligado aos movimentos sociais, ele faz um aceno a esse público mais à esquerda, lembrando que a França vai ter as eleições legislativas no começo de junho e aí poderá ser confirmado o nome dela ou não, caso o presidente Macron perca. Pode haver uma nova coalizão de outros partidos de oposição para escolher um novo primeiro-ministro, mas as últimas pesquisas mostram que ele conseguiu aumentar a vantagem sobre os outros partidos e muito provavelmente seja o maior partido legislativo, podendo manter, então, Elizabeth Born, pelo menos nos primeiros meses de governo. A gente vai acompanhar tudo isso sabendo, é claro, de todas as repercussões que as eleições legislativas podem ter no aspecto interno, já que a economia da França passa por dificuldades por conta da guerra da Ucrânia, inflação e preços altos, e também do aspecto externo, já que o país é tão importante na política europeia e mundial.